Fala galera, beleza? Imperios aqui pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 Reaper of Souls aqui no canal. Galera, é o seguinte, hoje vou falar um pouquinho pra vocês sobre algumas coisas que vai estar rolando na temporada 8 adiante, beleza? Saio hoje no site oficial do Diablo 3 americano as novas recompensas e o que você vai estar ganhando na 8ª temporada do Diablo 3, tá? No caso, a 8ª Season, a Season 8, pra aqueles mais chegados do inglês aí, quem joga inglês, etc. O que a Season 8 vai trazer de novidade pra gente? Até então não temos algumas novidades muito grandes, assim. Provavelmente a gente vai estar sofrendo alguma reformulação em buff de 7, como mais o que você pode ver aí? Algumas alterações em itens lendários, pelo que eu vi, vai estar rolando também. Parece que o Mojo do Meow vai trazer alguma coisa, a Braçadeira da Terra do Bárbaro vai mudar alguma coisa também, pelo que eu estava dando uma olhada. Mas, assim, nada muito grande que a gente possa esperar aí pra entrar direto no patch 2.5, tá? Que é aquele patch que deu uma certa vazada de informações, que a gente adquiriu conforme a gente foi vasculhando aí, até que eu fiz um vídeo falando pra vocês um pouquinho sobre ele, beleza? Mas vamos então pro intuito do vídeo que a gente vai estar falando, como vocês estão vendo na telinha aí agora, tá aparecendo pra vocês as novas recompensas da temporada 8, tá? Tirando a transmogificação do set da temporada, que ele sempre repete, tá? Esse set você sempre vai conseguir pegar ele, eu acredito assim, que vai ser pra sempre, que sempre que tiver temporada vai ser alguma parte desse set. Mas é muito difícil da Blizzard tirar isso e colocar alguma coisa, tá? Então você vai estar ganhando a calça e as botas do set da temporada, tá? Lembrando que são botas, calças, armadura, manopula, ombreira, se eu não me engano também tem, e helmet, tá? São 6 transmogs e 2 transmogs você ganha pra cada temporada que vai saindo, beleza? A outra novidade que vai ter nessa temporada é que uma das recompensas não vai ser mais o patch, tá? E nem um pendão. Você vai estar ganhando as asas de Andariel. Pra quem não lembra, Andariel é um demônio do Diablo 2 que você enfrenta lá, eu só não me lembro se ele é um inimigo ou se ele é um boss, mas eu acho que ele é um boss, pelo que eu me lembro. Faz muitos anos que eu joguei, eu joguei quando eu tinha 12 anos, 12 ou 11 anos de idade, Diablo 2. Joguei de novo quando eu tinha 17, mas eu já esqueci, eu não lembro. Muito sobre a história do D2, beleza? Mas você vai estar podendo agora adquirir, através de concluir a jornada da temporada, essas maravilhosas asas de Andariel, que eu achei muito bacana. Por sinal, ficou muito mais legal que a Falcon Wings no Diablo 3 atualmente, que você consegue dropar, beleza? E a outra recompensa que você vai ter também, no caso, é o porta-retrato, tá? O porta-retrato, ele lembra um pouquinho essa esquematização aí, como que eu posso dizer? É meio que algumas madeiras queimadas, tá? E, pessoal, eu só tô fazendo um negocinho aqui, pra poder... Opa, vai aparecer na telinha aí do vídeo pra vocês, só pra eu poder falar pra vocês que eu separei as imagens aqui bonitinhas. Pronto, aí. Mas como eu tava dizendo pra vocês, vocês tão vendo aí, são seis versões desse porta-retrato, tá? Mostrando pra vocês aí agora. O primeiro você ganha com prateado, o segundo é de bronze, o terceiro é de ouro, platina. Se eu não me engano, ouro de novo, só que um pouco mais forte, e o último, que é o infernal, tá? Assim, de porta-retrato, os mais bonitos que teve até agora pra mim foi o da segunda temporada, tá? Que é o porta-retrato do Fenrir, no caso, os lobos lá, né? E, fora isso, não temos mais novidades pra gente tá falando sobre a oitava temporada, tá? Ainda não tem a data de finalização da temporada, pelo que eu vi no site americano, ainda não foi liberado isso pra gente, ok? Mas, uma outra coisa bacana que a gente tem que conversar neste vídeo aqui, é mais algumas outras coisas que estão ocorrendo. Como vocês viram no título do vídeo, um novo, possível nome da expansão do Diablo 3, que a gente possa ocorrer, de receber na BlizzCon agora, parece que foi solto, entendeu? Mas é aquilo, eu vou deixar pra gente falar disso, mas pro finalzinho do vídeo, então aguenta aí que já já a gente vai tá falando, tá? Que não vai ser um vídeo longo e tudo mais. Uma outra novidade que a gente pode tá falando aqui, pessoal, que tá ocorrendo, que chegou a acontecer, é que o David Brake, pra vocês que já conhecem esse cara, ele trabalhou na Blizzard North e foi o criador de Diablo 2. E atualmente ele postou em seu Twitter, cara, o Where is David today? Com a imagem do Garrosh, não lembro, não sei se é o Garrosh, quem que seja, mas com a imagem da estátua da Blizzard. E vocês sabem que isso é a frente da Blizzard Entertainment, ok? Então isso dá a gente se dizer aí que a gente vai ter alguma novidade desse cara na BlizzCon. Possa ser que ele faça alguma participação especial, mas ao mesmo tempo possa ser que ele volte pra Blizzard, galera. E volte a trabalhar na série do Diablo. Já imaginou isso, cara? Ou, sério, só chega até arrepiar, galera. E uma outra coisa que liga nisso é que, tipo, ele postou isso, eu não lembro se eu peguei a data, mas eu acho que foi dia 6 de outubro ou dia 3 de outubro, tá? Porque, assim, se isso for verdade, tem muito sentido do que eu vou mostrar pra vocês agora ter sido solto. Lembrando, assim, é uma especulação, não sabemos se isso é verdade. E se isso realmente fazer sentido com a volta dele, da aparição dele na BlizzCon e ao mesmo tempo terem soltado este nome na BlizzStory, toda a teoria nossa da conspiração do Diablo 4 possa ser que vá pra água abaixo. Mas lembrando, a teoria da conspiração do Diablo 4, ela ao mesmo tempo é uma teoria de uma nova expansão que possa ser anunciada conforme os dados de três lados de RPG de mesa foi mostrado pro Diablo, entendeu? Porque lá no dado tem os três lados e tá com a data da BlizzCon, que no caso, é... Como que eu digo pra vocês, assim, são dois dias, né? 4 e 5 de novembro, entendeu? Então, galera, vamos cruzar os dedos, vamos mandar pensamento positivo, porque o que eu vou mostrar pra vocês agora se liga só no que foi liberado na BlizzStory com o possível nome de expansão pro Diablo 3, saca só! Diablo 3, Realm of the Evil T. Isso não é o nome de uma camisa, cara, não pode ser, galera, não pode ser o nome de uma camisa, tem que ser o nome da nova expansão. Cara, logo após eles terem confirmado, o David ter postado aquilo lá, passou, não lembro se foi um dia ou algumas horas, eu lembro que é mais ou menos isso, em torno de algumas horas ou um dia e meio, apareceu isso aqui na BlizzStory, cara. Simplesmente do nada, poderia ser camisa Diablo 3, por que Diablo 3, Realm of the Evil T? Cara, isso aqui tá muito pra nome de expansão, velho, entendeu? Então, galera, vamos cruzar os dedos, a BlizzStory está chegando, falta menos de... Hoje é dia 13, cara, é o dia que eu tô gravando o vídeo, falta coisa de... Vamos pôr aí uns 19 dias, mais ou menos, tá faltando? Eu sei que falta 18 dias pra acabar o mês, 18, 19, 20, 21, 22... Faltam 22 dias pra começar a BlizzCon. Então, vamos cruzar, vamos rezar e pra que esse Diablo 3, Realm of the Evil T, seja o possível nome da nova expansão que o Diablo precisa ter. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, o repórter lá, um entrevistado lá na BlizzCon do ano passado, deixou soltar que os fãs de Diablo iriam à loucura em 2016. Então, será que a Blizzard realmente está nos tramando alguma coisa pra deixar a gente de cabelo em pé? Será que o Diablo vai voltar, galera? Bom, a gente vai acompanhar isso de pertinho e logo mais a gente vai trazer mais algumas informações pra vocês a respeito disso. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado, deixem no comentário o que vocês acharam, se vocês acham que esse Realm of the Evil T é um possível nome de uma expansão que tá muito na cara, cara. Parece que a Blizzard fez de propósito isso pra instigar você mais ainda. E tá com a etiquetinha da BlizzCon ali no caso, velho. Parece que essa camisa foi feita pra essa edição da BlizzCon do Diablo 3, entendeu? Então, vamos aguardar, vamos rezar e que venha uma nova expansão pra gente dia 4 ou 5 de novembro de 2016. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado das novidades que eu trouxe pra vocês aqui hoje de Diablo 3. A nova temporada, como eu disse pra vocês, ainda não tem uma data exata de quando vai acabar, mas logo mais a gente vai trazer mais vídeos de Diablo 3 pro canal. E vocês sabem, aquele padrãozinho, show de bola, início novo de temporada, live aberta no dia, o pano até o nível 70 e dando aquele rush maroto, ajudando toda a comunidade Blizzard aí dentro do Diablo 3 a conseguir seu nível 70 e se divertir dentro do game. Beleza? Um grande abraço do Imperius, pessoal. Se você gostou, deixa aquele seu like e se inscreve aí no canal pra me ajudar. Beleza? Um grande abraço. Valeu, falou, tchau, tchau e... Realme of the Evil-Tia. Ia dar um puta nome pra expansão, hein? Nossa Senhora! Bom, galera, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, beleza? Você vai ver que tá me ajudando muito, beleza? Aquele abraço do Imperius. E, pessoal, não deixe de acompanhar o mainstream também, beleza? Twitch.tv barra que pede com dois itens pro final. Todos os dias, a partir das 17h30 da noite, da tarde... Da noite. A gente tá online jogando Diablo 3, Overwatch, World of Warcraft e alguns outros jogos indies também, beleza? Ou qualquer outra coisa aí que a galera pedir pra gente jogar, a gente tá jogando, beleza? Então, não deixe de se inscrever, hein? Aquele abraço, valeu, falou, tchau, tchau e... Fui!